Agradecer ao número 27 de 2018 das comissões de construção, justiça edação, finanças e orçamentos de contabilidade ao processo TC número 421-26-2014 das contas do município de Manchal, referência ao exercício 2014, de Estado Tribunal de Contas do Estado. parecer favorável ao parecer favorável as contas do exercício nas cenas de 14 da prefeitura do município de Conchal eu informo que o voto do presidente será computado devido a matéria em pauta requer dois textos e os votos para tal matéria é nominal então eu vou colocar em votação eu solicito a cada vereador então vou colocar em discussão e após a discussão o voto vai ser nominal cada vereador se levanta e fala o seu voto em discussão uma palavra do ar senhor vereador presidente demais colegas vereadores minha colega vereadora servidores pessoas que nos brindam aqui com a sua presença pessoas que nos acompanham esse processo se refere às contas anuais da prefeitura de Conchal no ano de 2014 o tribunal de contas fez a auditoria e emitiu o parecer desfavorável reprovando as contas os conselheiros do tribunal mantiveram esse parecer desfavorável o prefeito à época recorreu da decisão e foi mantido e foi mantido o parecer desfavorável recorreu novamente com sustentação oral e sempre foi mantido o parecer técnico desfavorável do tribunal de contas eu estou dizendo isso claro que todos os vereadores sabem mas para dar uma satisfação para as pessoas que estão aqui para conhecerem qual foi o trâmite desse processo assim sendo ele foi emitido e mantido pelo tribunal desfavorável reprovando as contas da prefeitura de Conchal do ano de 2014 e é isso que essa câmara vai julgar aqui hoje se mantém esse parecer desfavorável ou se altera isso então eu queria explicar para as pessoas que foi tudo apresentado que o prefeito à época teve todas as oportunidades de apresentar as suas defesas de apresentar os seus argumentos e não conseguiu tecnicamente convencer o tribunal de contas de que as suas contas deveriam ser aprovadas então daqui a pouco eu adianto o meu voto mantendo o parecer desfavorável do tribunal em função de todo esse trâmite técnico o tribunal de contas é um órgão que evidentemente técnico e a gente tem que dentro de tudo isso não há como alterar essa situação era só isso que eu queria explicar se eu quis identificar que discussão nem votação aí que ocorrer a aposta as contas de 2014 eu sou o tribunal de contas sou favorável ao tribunal de contas é favorável ao parecer do tribunal com certeza de contas onde rejeita as contas de 2014 do prefeito Valdeci Lorenzo Edilson Anderley Bonini o voto é favorável ao tribunal de contas portanto desvalorável ao prefeito Valdeci em 2014 Eliseu eu voto é favorável ao tribunal de contas de contas de contas de contas Genia Aparecer Sampaio eu voto é favorável ao parecer desfavorável às contas de 2014 portanto contrária à aprovação das contas de 2014 João Gomes de Andrade de acordo com o tribunal de contas José Roberto Guimarães de acordo com o tribunal de contas Paulo César Sousa de Almeida Raul Soplaudino de acordo com o parecer do tribunal de contas aprovando as contas do exercício de 2014 da prefeitura municipal de contas Rodinei Ferreira do senhor de acordo com o parecer do tribunal Wagner Divaldo Fadel Luzano voto com o parecer do tribunal desaprovando as contas de 2014 então por unanimidade o parecer do tribunal de contas onde é desfavorável as contas do exercício financeiro de 2014 da prefeitura municipal de Conchal é aprovado passando ao tema bíblico do senhor apareceu número 28 de 2018 das comissões de construção de justiça de relação ao financiamento e contabilidade apareceu ao processo de terceiro número 25 13 26 de 2015 das contas do município de Conchal referentes ao exercício de 2015 interessado do tribunal de contas do estado de São Paulo conclusão favorável aparecer favorável às contas do exercício financeiro de 2015 da prefeitura do município de Conchal em discussão minha paltação estou de ordem senhor presidente colegas vereadores e mais pessoas o processo em questão que está sendo apreciado diz respeito às contas da prefeitura de Conchal no ano de 2015 e houve diferente de 2014 as contas de 2015 foram rejeitadas pela unidade do tribunal de contas de Aradas foi mantida a rejeição delas também a desaprovação pelo corpo técnico do tribunal de contas assim como pelo ministério público do tribunal de contas porém os conselheiros do tribunal a hora que foram dar o seu parecer aceitaram as anegações do ex-prefeito e deram o parecer favorável às contas então como existem vários itens que ainda não ficaram muito claros pelo menos para mim nosso vereador José Roberto que vai com os outros vereadores eu quero aqui senhor presidente protocolar um requerimento pedindo vistas no processo um prazo um pouco maior para que a gente possa analisar esse projeto esse processo de uma maneira mais detalhada discutir melhor esses itens ver o porquê é que isso aconteceu o porquê dessa mudança não é? para que a gente não goa o risco de cometer algum tipo de injustiça ou fazer alguma coisa que a gente não esteja absolutamente convicto eu hoje gostaria de ter essa oportunidade de mais alguns dias para a gente examinar esse processo portanto eu estou colocando aqui peço ao secretário que por gentileza passe ao presidente e coloque em votação e eu peço a aprovação dos colegas vereadores por favor deixando claro que são apenas alguns dias mais para que a gente tire a dúvida em relação aos dias só uma questão vereador Vargas eu acho que o requerimento não teria que ser o projeto não porque na verdade aqui a decisão desse parecer são das comissões de construção justiça e redação que nesse orçamento de contabilidade ainda será votado o processo justamente esse decreto que regula na casa não sei se cabe o processo todo não é? é porque eu acho que a decisão do parecer no projeto cabe as comissões ou não? então eu peço a retificação eu peço a retificação então eu peço o visto ao parecer nas comissões perdão mais uma vez esse decreto vai estar por mim e pelos vereadores da Roberta de Marques eu peço a retificação eu peço a retificação do într-oops comissões Obrigado. 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 Eu sou contra o veto por um motivo. Nós votamos as contas aqui em 2014 de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fiscalizou, examinou, votamos de acordo com o Tribunal. Aí o Tribunal de Contas aprova quando em 2015 é do mesmo visto. Então não vejo que fica muito legal isso. Eu estou aqui para dar um voto de acordo com o Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas julgou, favorável em conta, eu sou favorável. Se o Tribunal de Contas julgou, eu sou favorável. Se o Tribunal de Contas julgou, eu sou contrário, eu sou contrário. Então nós pensemos justo nas contas que o Tribunal de Contas julgou. E quem sou eu que fala contra o Tribunal de Contas? Então eu voto contra o veto. O pedido de vista. Em discussão, a palavra do advogado. Bom, com relação... Boa noite a todos, primeiramente. Com relação ao pedido de vista, eu sou favorável. Eu acho que todos os vereadores que se interessarem em estudar um projeto, tiver alguma dúvida, sou favorável que vote, que escuta, que faça as coisas com consciência. Eu já tenho meu voto. Eu não preciso votar de acordo com o que o Tribunal manda. Ele não manda em mim. Meu voto é livre. E eu não preciso concordar com o Tribunal. Eu já votei contrário ao parecer no Tribunal e vou explicar por quê. É muito engraçado o processo de contas. Lá no começo, rejeita absolutamente tudo. Tudo. Arara, São Paulo, Tribunal. Aí chega no conselheiro, não sei se é amigo de alguém ou o que é, ele muda lá o negócio. Mesmo dando tudo errado. Então, eu não estou aqui para votar do que o Tribunal de Contas vai falar. Eu já cheguei a ter contas que eu também votei contra o que o Tribunal achou, que o Tribunal entendeu. O que nós, vereadores, temos que votar é o que é certo e o que é errado. É o meu ponto de vista. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Cada um vota o que quiser. Eu estou colocando o que eu penso, o que eu acho. Justo é nós votarmos o que é certo. Não do que o conselheiro mandou. O conselheiro é uma pessoa como a gente. Se é a mesma coisa, se tiver tudo errado numa coisa, o juiz vai dar favorável, ou absorve, ou faz alguma coisa, mas eu discordo, eu vou recorrer, eu vou contra o que ele decidiu. Ele não é Deus. Ele não dá certo em tudo. Quer dizer, se as contas, a outra, veio tudo errado e reprovou. Agora, 2015, está tudo errado. Chega no conselheiro e aprova? Não, eu discordo disso. Então, com relação às suas dúvidas, Wagner e Zé Roberto, aliás, qualquer outro vereador que tiver em vista, eu sou sempre favorável. Eu acho que nós estamos aqui para estudar. Eu estou colocando meu ponto de vista e meu voto. Já estou abrindo. Mas, se tem vereador que tem alguma dúvida, é o direito do vereador. Uma palavra para o vereador. Boa noite a todos. Eu sou favorável à vista no processo. Só que eu gostaria que fosse usado um peso e uma medida. E gostaria também de saber o que aconteceu em 2012, que eu não estava presente. Quem estivesse, poderia explicar. Por favor. Obrigado. Palavra para todos. Senhor presidente. Pessoal, boa noite. Como aqui já foi dito, eu vou até votar a favor da visão do Wagner que o Zé Roberto pediu, porque também não tenho nada aqui, e pode ser algum, entendeu? A gente concorda, realmente também com a vereadora, de que se realmente alguns pontos de se analisar melhor, com certeza nós vamos dar uma analisada, tá? Mas, como veio as contas, através do Tribunal de Contas, e ele já veio favorável de 2015, eu tenho comigo que eu vou votar conforme eu votei em 2014, né? Favorável ao Tribunal de Contas. Só isso. Tem discussão? Palavra do Carlos. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, e porém nessa população aqui presente. Muito boa noite. Sobre a questão da aprovação, obviamente essas contas foram analisadas, e eu digo a todos os vereadores, o cuidado que nós temos que ter com algumas ações e critérios, pois daqui pra frente, se alterasse esse critério de contestar a ação do Tribunal de Contas, praticamente todos os prefeitos, é muito provável, terão inúmeros apontamentos, obviamente, nós já fomos no Tribunal de Contas, pra vocês terem uma ideia, um técnico lá do Tribunal de Contas, o Celso, já nos falou que as contas de 2017 vão ser prejudicadas por conta de um parcelamento que era pra ter feito em 2017 e foi feito em 2018. Então, nessa votação não é um conselheiro só, foi por unanimidade, inclusive a conselheira, e aí muitos dizem que todos os conselheiros são cargos em indicação política, não é. A doutora Cristiane, ela é funcionária de carreira do Tribunal de Contas, e foi ela a relatora das contas de 2014, onde desaprovou, e de 2015 ela votou pela aprovação, obviamente, depois dado o ângulo direito de defesa à administração da época, eles entenderam por aprovar. Pra vocês terem uma ideia, humanamente impossível qualquer prefeito controlar tudo que passa em percentual, nos gastos, obviamente, existe aqueles que têm a má fé, e existe o executivo que quer fazer o correto, mas depende de muita gente. pra vocês terem uma ideia, a prefeitura é uma empresa com mais de mil funcionários, e então o prefeito não consegue estar vendo tudo aos seus olhos ali, vai acontecer apontamentos, por isso eu acho, eu também não sou contrário de vista, nós vamos analisar, mas ponderar isso. Nós já votamos aqui, eu como vereador, pelo terceiro mandato, já votei várias contas, e já deixei claro aqui os critérios que eu uso, obviamente, eu confesso, não tenho condições técnicas pra contestar a opinião do tribunal, inclusive, na última reunião de comissão, eu falei se a gente poderia estar enviando um requerimento pra que os conselheiros nos justificassem esse voto, só que, como o nosso assessor jurídico disse, eles não vão nem receber esse pedido, eles são favoráveis que deveriam, que então, ter dentro das câmaras municipais uma equipe técnica, competente, que tivesse condições de analisar todos os dados das contas do município, e não então ter o tribunal de contas que é pago com dinheiro público, se esse tribunal então não tem serventia e a opinião dele não tem validade, se todas as contas são derrubadas ou fica à mercê de uma quantidade de conselheiros, então nós estamos pagando caro pra ter um desserviço, se for nessa visão, por isso que eu digo, ou a gente respeita a instituição do tribunal de contas, ou então nós vamos estar passando por cima, como já aconteceu, outros vereadores estiveram aqui e vêm contas com muitos apontamentos, com aumento da dívida, como está citado aí de longo prazo, percentual de uso na educação, que muitos prefeitos aí não cumprem, e às vezes fazem alguns jogos com os números, e às vezes muitas coisas deveriam ser fiscalizadas porque o tribunal faz por amostragem, não é pego, e às vezes algumas coisas técnicas, então deixar claro que os vereadores que estão talvez votando e vão votar contrário a esse parecer do tribunal, ter essa consciência que futuramente vai chegar às contas da administração atual, que nós vamos ter que ter também o mesmo critério que vamos ter nessa conta também. É só. para o senhor presidente. Uma palavra para o vereador, para o vereador. Senhor presidente, companheiros vereadores, pessoas que nos visitam, e a imprensa comédia, as pessoas que nos acompanham pela internet. Muito boa noite a todos. Com relação a esse projeto em questão, é o primeiro dessa natureza que eu irei votar. Obviamente que eu estudei um pouquinho a respeito dos outros que já passaram por esta casa, e vi que muitos foram aprovados aqui com diversos apontamentos, ressalva, e eu preciso de analisar, obviamente, esses aqui, para que a gente tenha certeza que eu seja justo. Além disso, virá outros por aí, de outros ângulos, de outras gestões, e enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa de ser justo. Não votar simplesmente por força de emoção ou por algum motivo pessoal, mas que a gente possa votar de acordo que seja justo. Então, esse é o meu entendimento. Com relação ao pedido de vista do nobre companheiro, eu acho que eu até de imediato não votaria, mas analisando, depois pensando bem, vamos então, de acordo com o pedido de vista, e vamos analisar um pouco mais para a gente ter essa certeza, essa convicção de que a gente vai votar uma coisa com mais justiça, que não seja algo assim, tão parcial, ou que a gente possa depois ser julgado lá na frente, quando vira outro, a gente não venha cuspir o prato que a gente mesmo comiu. então, essa é a minha visão, e é só. Vai falar para o vereador aí, Sr. Presidente, só com a minha tribuna, para dizer o seguinte, mas também não mandem meu voto meu voto como eu acho melhor como eu entendi esse parecer o tribunal está aqui já faz um bom tempo um tempo árduo de todos bem apreciado não vi a necessidade desse pedido de risco mas para não ficar essa dúvida poxa, eu fui contra porque foi contra é vamos dizer o seguinte vamos então dar oportunidade para que reveja melhor mas eu continuo dizendo o seguinte vou acompanhar o tribunal de conta foram fiscais fiscalizaram, milharam minuciosamente fiscalizaram bem e o meu voto vai ser de apoio para o tribunal de contas está certo? e o pedido de vista nós vamos então montar para que os companheiros tenham mais tempo para analisar mas fica atrapalhado em 2014 ninguém pede o risco em 2015 pede o risco é só a palavra da vereadora eu voltei só para esclarecer um dos pontos aqui que os nobres colegas colocaram primeiro que eu não sou prefeita não é mais contas que vão ser aprovadas esse ano não é do vando então se ele fez besteira o problema é dele não é meu concorda? eu sou fiscal da lei aqui então eu tenho que fiscalizar o que está errado conforme eu já disse uma coisinha ou outra eu não estou sendo injusta uma coisinha ou outra para mim tudo bem em paz se eu entendo isso que o senhor falou senhor Ramiro e eu li algumas coisas gravíssimas nessas contas eu não estou votando porque eu tenho alguma coisa contra ninguém não mesmo porque o vereador Bonini estava falando ali com essa rejeição das contas o Odeci já está indiregível durante todo o período então tanto faz 14 ou 15 só que eu vou ser justa independente de qualquer coisa eu meu ponto de vista eu não vou aqui como eu disse o Eliseu eu não falei que o tribunal manda no seu voto não viu Eliseu agora na reunião de comissão que nós tivemos acho que a última o senhor não estava né então nós até chegamos a discutir isso então eu acho assim são contas bem extensas são grandes tem que ler é técnico por isso que a discussão eu sou totalmente a favor da discussão agora eu volto a repetir todas as contas do começo até os conselheiros foram tudo rejeitado eu não vou falar aqui o que acontece viu senhor Eliseu porque vai ficar desagradável e pra gente falar e acusar eu tenho que ter prova e disso eu ainda não tenho ainda em discussão o aguardador e o tríceo eu queria justificar agora que a minha ausência vai ter bastante gente todo mundo por exemplo como eu penso para a cirurgia eu estava com ele mas no outro dia eu vim aqui e dei meu parecer de acordo com o tribunal de conta seja lá de quem fosse disse o prefeito que fosse pra mim não teria problema eu volto lá o justo que é correto em discussão em votação os favoráveis permaneçam como estão caso contrário se manifeste aprovado por unanimidade o pedido de vista do projeto de decreto número apareceu o processo terceiro 25.13 26.000 e fim o o o o o o o o o Obrigado.